Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais um vídeo de extrema importância. E neste vídeo nós vamos falar de três informações ótimas, três excelentes notícias que vocês precisam assistir este vídeo para compreender todas elas, tá? Como também vamos trazer uma informação não muito boa. Pois é, quando a informação é boa, eu trago com o maior prazer. Quando a informação é ruim, eu trago e explico o que você fazer, tá? Tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado, sempre trazendo os melhores conteúdos para todos vocês de uma maneira bem clara, bem segura, bem verdadeira e bem simples, onde todo mundo compreende. Ok? Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o dedo no like para dar aquela fortalecida. Entendido aí? Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, as outras redes sociais na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, não é mesmo? Pois bem, prestem muita atenção. Como vocês sabem, começou os pagamentos do Bolsa Família deste mês de dezembro, os últimos pagamentos deste ano de 2023. É, pessoal, os últimos pagamentos. E como vocês sabem, os pagamentos, eles seguem um calendário, óbvio, que é esse que vocês estão vendo aí ao lado. As pessoas com final do NIS número 1 recebem hoje, dia 11. Porém, milhões e milhões de pessoas receberam no sábado. É, abriram lá o seu caixa tem e o dinheiro estava no sábado. Ele estava lá na sua conta no sábado. Jefferson, por que isso acontece? Sempre aconteceu. A Caixa Econômica, ela finaliza os pagamentos e quando as pessoas beneficiárias do Bolsa Família vão receber na segunda-feira, o dinheiro já cai no sábado. Isso sempre aconteceu. Tá bom, pessoal? Então, vocês aí. E aquelas pessoas que não receberam a antecipação é de acordo com este calendário. Como assim, Jefferson, não receberam a antecipação? É, porque tiveram alguns estados que receberam de forma antecipada, e calma aí que nós vamos verificar. Vai que você mora em alguma dessas cidades e ainda não conferiu, não é mesmo? Mas vamos lá. Quem não mora nessas cidades, que sofreu com alguma catástrofe, que a cidade que entrou em estado de calamidade pública ou estado de emergência, é o calendário normal. Final do NIS número 2. Amanhã, terça-feira, várias pessoas me perguntando, Mas é, Jefferson, por que a gente com o final do NIS número 2 não recebeu na segunda, já que o pessoal recebeu de forma antecipada? Não, não, pessoal. Vai receber na terça-feira, dia 12. Final do NIS número 3, dia 13. Final do NIS número 4, dia 14. Vai até o dia 22 para as pessoas com o final do NIS número 0, de acordo com este calendário. Agora, presta atenção. Quais foram os estados, neste mês de dezembro, que receberam de forma antecipada? Ou seja, todo mundo dessas cidades que eu vou falar agora, e desses estados, receberam lá hoje, segunda-feira, ou então, algumas receberam já no sábado. O dinheiro já caiu na conta no sábado. E eu quero saber de vocês aí, que receberam de forma antecipada. Coloca aí nos comentários. Qual o final do número do seu NIS? Qual cidade você mora? E se você recebeu no sábado ou hoje, na segunda-feira? Então, presta atenção. Estado do Amazonas. Olha aí. Já tira o print, pessoal. Não vou ler cidade por cidade, não. Até porque eu fui falar que as cidades, cidades com o nome diferente aqui, saiu tudo errado, não é? Vocês viram aí o desastre que foi, não é? Pois bem, essas são as cidades do estado do Amazonas, tá? Começa lá em Alvaraz e termina em Urucurituba. Pronto. Certo? Agora, o estado do Paraná. Presta atenção no estado do Paraná. Olha aí as cidades. Tem aí, começa em Capanema, tá? Capanema, como vocês estão vendo. Essa é a primeira lista. A segunda lista do estado do Paraná é essa outra aí. Termina lá em Turvo. Estão vendo? Pois é. Tira o print, verifica direitinho se você mora em alguma dessas cidades, tanto do estado do Amazonas quanto do estado do Paraná. Ok? Tranquilo? Agora, outro estado. O estado do Amapá. É esse aí que vocês estão vendo. Começa lá na cidade, no município de Amapá e vai até Vitória do Jari, tá? Aí como vocês estão vendo. Ou do Jari, vocês que sabem aí, moram aí, vocês que sabem. Tá? Entendido aí? Agora, a cidade de Maceió, lá no estado de Alagoas, também vai receber de forma antecipada. E eu havia trazido, eu trouxe pra vocês essa informação na sexta-feira, antes de ser publicado lá no site do governo federal. Nós já estávamos com essa informação. Lembram disso? Pois bem, presta atenção. Vocês da cidade de Maceió, lá do estado de Alagoas, vocês não receberam no sábado, nem vão receber hoje na segunda. Vocês irão receber amanhã, dia 12, tá? Você com o final do NIS número 1 até o número 0, que mora na cidade de Maceió, ali a capital do estado de Alagoas, vocês irão receber dia 12. Vou repetir. Vão receber dia 12, amanhã, terça-feira. Ok? Por quê? Porque houve um problema quando a Caixa foi repassar os valores. E por este motivo, vocês não receberam de forma antecipada. Trouxe pra vocês isso aí já. Beleza? Tranquilo, meu amigo e minha amiga. Agora, essa é a ótima informação. Temos outra ótima informação. Milhares de pessoas que atualizaram ali o seu cadastro, estavam bloqueados, atualizaram o seu cadastro naquela data prevista, até o dia 10 de novembro, voltaram a receber o seu Bolsa Família neste mês de dezembro, tá? Olha aí essa ao lado, como vocês podem ver. Essa pessoa, por incrível que pareça, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Ela vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de uma só vez, que ela estava bloqueada, e vai receber esses 6 meses de uma só vez de R$600,00. Pois é. Jefferson, essa pessoa vai receber no aplicativo do Caixa Tem? Ela só vai receber no aplicativo do Caixa Tem esse mês de dezembro. Os outros meses, ela tem que ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, levando um documento com foto, para sacar os valores restantes, ok? Tranquilo, meu amigo e minha amiga. Então, se você estava bloqueado e conseguiu verificar no seu aplicativo, estava assim, vários meses verdinhos, liberados, você vai na Caixa e saca tudo, ok? Jefferson, eu continuo bloqueado, eu continuo cancelado. Quando que eu vou receber? Jefferson, eu fui olhar agora esse mês de dezembro, eu estou lá, bloqueado. Eu não mostro nada, só mostro o mês de novembro pago. O que eu devo fazer? Calma que eu vou explicar o final desse vídeo. Agora, vamos para outra ótima notícia. Isso mesmo, nova atualização nos aplicativos do Caixa Tem. Várias pessoas estão abrindo o aplicativo do Caixa Tem, está aparecendo isso aí, olha só, pessoal. Novo cartão do Bolsa Família. Jefferson, o que eu devo fazer quando eu abrir meu aplicativo? Me deparei com esse novo cartão aí, e eu não tenho cartão. Se vocês prestarem atenção, vocês vão verificar ali, olha só, tem lá abaixo, utilidades do cartão. Bloquear cartão, criar outra senha. Então, presta atenção, o cartão dessa nossa amiga já encontra-se na Caixa Econômica Federal. Entramos em contato com essa nossa amiga aqui, e ela disse o seguinte, doutor, eu abri o meu aplicativo e estava mostrando aí para mim esse novo cartão. E eu disse para ela, olha, liga para o número 0800 do Ministério do Desenvolvimento Social para perguntar algo sobre o teu cartão. Ou então, liga para a Caixa Econômica mais próxima da tua casa. E ela conseguiu o número da Caixa Econômica próxima à casa dela, entrou em contato, e lá disse que o cartão dela estava lá na agência da Caixa Econômica Federal. Entenderam? Ela também ligou para o 0800 do Ministério do Desenvolvimento Social, e o Ministério do Desenvolvimento Social informou a ela que o cartão dela já tinha sido enviado para entrega. É isso mesmo. Então, o que eu disse a ela? Olha, vai lá na Caixa Econômica e pega o teu cartão, que você já fica utilizando ele. Outras pessoas, que também apareceu essa imagem, disse o seguinte, doutor, eu fui na Caixa e o meu cartão não está lá. O que eu devo fazer? Liga para o 0800, tanto do Ministério do Desenvolvimento Social, quanto para a agência da Caixa Econômica para verificar se o teu cartão já chegou. Entendido? Mas o seu cartão, ele vai chegar na sua casa. Isso é a previsão do governo. Ah, Jefferson, mas eu mudei de endereço. Ah, Jefferson, mas eu moro em uma área que o cartão não chega. Aí você vai lá na agência da Caixa Econômica Federal para poder pegar esse cartão. Jefferson, eu faço algum cadastro para receber esse novo cartão? Não, você não vai fazer nada. Esse cartão vai chegar na sua casa. Se não chegar, você poderá ir pegá-lo lá na Caixa Econômica Federal, caso você tenha olhado o seu aplicativo e tenha constando essa imagem aí. Ok? Tranquilo, então. Essa é a outra ótima notícia que o aplicativo atualizou e muitas pessoas já estão indo pegar esses cartões na agência da Caixa Econômica Federal. Ok? Tranquilo? Agora, trouxemos aí três ótimas informações. Antecipação dos pagamentos. Estão acontecendo, tá? Você já pode verificar. Maceió, só dia 12, amanhã, terça-feira. Ok? Pessoas que estavam bloqueadas estão sendo desbloqueadas, como nós havíamos dito anteriormente. Algumas outras ainda continuam bloqueadas, mas é porque não atualizaram no tempo hábil ou existe alguma pendência. Certo? Aí, aquelas pessoas que estavam tudo ok estão sendo liberadas sem nenhum problema. Outra ótima notícia é o cartão aí, uma atualização no aplicativo, constando que o seu cartão está lá liberado e você poderá pegá-lo em uma agência da Caixa Econômica Federal, em alguns casos, lá na agência dos Correios. Ok? Tranquilo? Agora, nem só de boas notícias vive o beneficiário do Bolsa Família, não é mesmo? Pois é, tem pessoas que tiveram a triste notícia de abrirem os seus aplicativos, se depararem com essa imagem aí, como vocês estão vendo. Olha só, essa pessoa, ela vinha recebendo o seu Bolsa Família tranquila, quer dizer, tranquila não, porque ela no mês de outubro recebia 750, no mês de novembro entrou na regra de proteção e no mês de dezembro veio bloqueada. Isso mesmo, veio bloqueada. e eu disse a ela, olha amiga, infelizmente, se você foi bloqueada assim, não conseguiu receber o mês de dezembro, é porque você tem que ir ao Crais o mais rápido possível, se, sem brincadeira, ir até o dia 15 de dezembro para tentar receber em janeiro. Então, vá o mais rápido possível, faça a sua atualização lá no Crais para tentar voltar a receber em janeiro. Ok? Está bloqueado, vai na agência, vai no Crais para atualizar os seus dados o mais rápido possível. Procura saber qual a tua pendência. Liga para o 0800 do Ministério do Desenvolvimento Social, liga lá para, entra em contato via chat, liga para o número 121, procura saber de fato, olha qual a minha pendência, pelo amor de Deus. E lá, se você tiver alguma pendência, eles irão passar para você e você vai sanar esse problema. Lembrando, até o dia 15 deste mês de dezembro para tentar voltar a receber em janeiro. Ok? Tranquilo, Jefferson, mas eu recebi o meu Bolsa Família lá no sábado, hoje, segunda-feira, e quando olhei, estava bloqueado, mas eu já recebi. se porventura você já recebeu e ficou lá bloqueado, isso é normal. É uma segurança que a Caixa Econômica tem. Então, você recebeu, ficou lá bloqueado, fica tranquilo, fica tranquila, que logo, logo vai mostrar lá como pago. Isso é normal da Caixa Econômica. Agora, se você olhou, não conseguiu receber, estava bloqueado, é porque de fato você foi bloqueado e tem que corrigir esse erro o mais rápido possível. Outras pessoas estão entrando nos seus aplicativos e só consta o mês de novembro pago ou mês de outubro. Está lá, novembro pago ou outubro pago. Se apareceu isso para você, você foi cancelado ou cancelada. Sinto informar, mas é porque isso aconteceu sim. Muitas pessoas não atualizaram seus aplicativos, receberam mensagem e deixaram para lá e a mensagem sumiu e essas pessoas deixaram de ir atualizar porque a mensagem sumiu. Então, se porventura você abrir o seu aplicativo e consta lá novembro pago ou mês de outubro pago, é porque você foi cancelado e tem que ir no Crais atualizar o mais rápido possível. Ok? Tranquilo? Então, essa é a triste notícia que eu trago para vocês. Se vocês atualizarem até o dia 15 de dezembro, vocês têm grandes chances de receberem o seu Bolsa Família no mês de janeiro. Ok? Jefferson, e se eu atualizar depois do dia 15? Aí provavelmente vocês só irão receber em fevereiro. Estamos aguardando ainda o calendário operacional do Bolsa Família ser divulgado para nós trazermos aqui mais detalhes para vocês. Ok? Tranquilo? Compartilha com todo mundo, começa a nos seguir. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! E aí, eu vou te ver.